A CIDADE NO BRASIL 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 María ס A gente não vai ficar à boca, não vai ficar mais perto Mas ela não vai ficar muito mais perto �ando as fotos que elas nãoổvam Pera que não se viaja com a foto Isso é tudo mais bonito Me disseram com môtegua, você lá Eu não te lhe deus que eu estou com de gás Eu te agradeço, você vai ficar bem Eu sempre pra mim Me disseram com môtegua, você lá Eu não te lhe deus que eu estou com de gás Bala, a narcisante é o de guas, de guas, de guas, de guas, de que guagui gona libima, de que boto guay minha sulá, de que boto guay minha sulá, de que a ce fuma e pa sulá, de que troca a fuga com pai e fela, de que guanda e que guacaman, de que guacaman, de que guacuante que sa mamã, de que a lei já minha sulá, de tolia e passa, e de que a peki sañe passa na minha sulá, de que a lei já se queimbu se choma e te chamam a caneta que feia e fica la a cua ilha é toliceka, a so de modo boy que de guan e desaca, e co teque a peki monifude é paiseka, a te de guagna foto da de na kide saca, e cabxa becoya é faça-ba toleta, e seca a leitia e gana selatu bemyik e covye, kade as a la ma cung, solde meke wedle, ta cuja podonsi mamma payde, te mita kinkotei tako doti mamma douk poseu te yaw, mamma douk poseu te yaw, Tinho manso e daí e de grupinho Seja manso e daí e de grupinho Awo manso e daí e de grupinho Singhe, jolô, moni, subida e de grupinho Seja manso e daí e de grupinho Awo manso e daí e de grupinho Singhe, sede, se fie da grupinho Me ticlale, che nem assim, de tolim é basta Dolifuzela, dizina atolifuzela Parou singhe tolifuzela, pai a singhe tolifuzela Me singa quem como tu é Guasela Humana manso de Guasela We pique a unha biqui so de Guasela We balan a cisa so de Guasela Me singa quem como tu é Guasela Humana manso de Guasela We pique a unha biqui so de Guasela We balan a cisa so de Guasela De Guasela Te que wagigona libina Te que boto coa eña su la Ta vai te que hace fumar e basula Ai que os traga o su combate Fe la, se la Yes!